A banda é da escola tenoriana, da qual agradecemos por acompanhar o desfile da Unidade Integrada Municipal Professor Alívio Fernandes de Oliveira, é da China que foi morando hoje em dia em dia em dia em dia O Brasil em 27 de setembro de 2022 em Alívio Justi, uma realização da Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria Municipal